Muito bom dia, os internautas da TV Agora Vale, é um prazer estar aqui participando dessa nobre entrevista e dando divulgação a continuidade desse projeto que nós colocamos o monumento ao soldado febiano em Pinamonhangaba. Queria fazer um agradecimento primeiro ao Coronel Brion, Cláudio Brion, que nos deu todo o apoio a iniciar esse projeto dentro do Exército Brasileiro, com parceria, uma mão amiga civil e uma mão amiga militar. E poder agradecer também ao Major Silvério, que teve essa grande hospitalidade e nos acompanhar nas entrevistas, nas rádios, na TV local ou setorial. E agradecer também, em primeiro lugar, aos patrocinadores culturais, os apoiadores culturais, que é o FHE do Exército Brasileiro, o Coronel Ferraro, brilhantemente nos ajudou. E aproveitando a oportunidade, eu venho de uma família que é uma família, meu pai era militar, da aeronáutica, e inventor da régua de cálculo do balançamento do avião Bandeirantes. Contribuiu com a aviação brasileira durante um bom tempo, desde 1953 até 1973. Depois ele migrou para o CTA em São José dos Campos, no início da Embraer, foi, como eu voltei a falar, contribuiu na área científica, para o avião poder levantar voo, o Embraer 110. E ele deixou essa herança, essa sementezinha pátria militar no nosso coração. Em agradecimento ao soldado Febiano, por incrível que pareça, no dia do aniversário da minha esposa, surgiu uma ideia, que a gente vê isso muito aquartelado, com todo respeito ao Exército Brasileiro, que são mão amiga verdadeira, o braço forte, né, eu achei incrível o apoio que me deram. Quando eu busquei o projeto, eu levei para o Coronel Brion, e ele abraçou, assim, na mesma hora, já me indicando o Coronel Ferraro, me indicou o Coronel Ferreira, do Sexto Bil, nós levantamos toda a história da Feb, todos os nomes, existe um monumento histórico lá dentro do Exército Brasileiro, do Sexto Bil, que é muito bacana, o museu está aberto ao público, de segunda a sexta, eu acho muito importante as pessoas visitarem esse museu, que vão ficar sabendo do êxito do soldado brasileiro, né, durante a Segunda Guerra Mundial, em 43. Na verdade, o Brasil, ele entrou na guerra em 42, depois que nossos navios mercantes foram bombardeados pelos submarinos alemães, aí, então, Getúlio Vargas resolveu, o povo foi, clamou na rua, né, queremos ir para a guerra, queremos ir para a guerra, então, aquilo ficou. Getúlio Vargas, ele tinha a simpatia, era simpatizante do exército nazista, por incrível que pareça, né, eu venho trazer isso a público aí, inédito, e de Mussolini também, era simpatizante. Então, ele era meio nazista, né, falando assim, meio fascista também. Clamou para o governo brasileiro colocar o exército nosso, né, em participação na Segunda Guerra Mundial, e aí, com a pressão dos Estados Unidos sobre o mercado brasileiro, né, da defesa americana, aí ele teve que abrir mão e mandar a primeira força expedicionária brasileira para a Segunda Guerra Mundial. Tanto que Pindamonhangaba, o Aras Paulista, é bacana a gente citar isso, foi refúgio e foi área de treinamento da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. E, com isso, alguns navios que foram bombardeados no litoral, perto de Caraguá, no litoral do norte do Brasil, em Rio Grande do Norte, aquela região lá, eles, alguns prisioneiros vieram para Pindamonhangaba. Então, falando agora um pouco do monumento, eu acho importante frisar, né, que ele foi feito em base a esse brasão que eu estou segurando na mão aqui, em homenagem a eles, né, a cobra fumou, né, que todo mundo achava que o Brasil era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Então, é... com isso eu consegui mostrar naquela placa magna que está fixada no monumento, em frente ao 2º Batalhão de Geria e Combate, que a gente chama de Batalhão Borba Gato, né, sobre o comando do Coronel Cláudio Brion. Com muita honra eu falo isso. E esse monumento está sobre os pés do batalhão lá e próximo aos portões do batalhão, né, está bem guardado, está em visitação a toda a população de Pindamonhangaba, a população que vier de fora, puder conhecer. Eu gostaria muito que todos ficassem por dentro dessa vitória nossa, né, eu falo vitória do povo de Pindamonhangaba, é um patrimônio nacional, né, é nosso, né, esse monumento. E muito do Exército Brasileiro também. Eu comecei a idealizar esse monumento na minha casa e vi que não tinha condições mais de continuar, e aí eu procurei o seu Irineu Miglio Eurini, que é uma pessoa muito bacana, é uma pessoa muito bondosa, a personalidade dele é uma personalidade bacana. E aí acabei integrando ele na modelagem, na área plástica, né, na elaboração do monumento em si. Então ele conseguiu criar as peças, o armamento em resina industrial, as botas, o par de botas e perneira, né, que a gente chama de uma bota que usava na guerra, aquela bota é uma bota que foi tirada da bota original mesmo, né, a gente chamava na época, não sei se vocês, aqui o pessoal que está me entrevistando hoje, já ouviu falar sobre o burzeguim. Então era a bota do soldado da FEB, né, até o quartel, até 1970, 75, usava-se o burzeguim. Depois entrou o butis americano, que era uma bota de couro e lona, a parte da perneira. Então a gente tirou a cópia da perneira original do soldado febiano, do burzeguim, né, na bota que pisou em terras italianas, e fez o armamento, que é o armamento Springer, o armamento guardia, até trouxe um catálogo que tem esse armamento aí, o 1903, o Springer. Então foram os armamentos que a gente usou, e o capacete, que tem o símbolo do 2º Batalhão de Engenharia e Combate, o Batalhão Bobagato, que foi, até queria frisar que foi um dos primeiros regimentos que entrou em campo para fazer a varredura de minas, quando a gente estava invadindo a área da entrada do Monte Castelo, nos apeninos italianos. A engenharia do 2º Batalhão de Combate, especialistas em minas, eles fizeram a varredura do solo para poder, tirando as minas, para os soldados brasileiros poderem invadir. E era uma região muito difícil de acesso. Então o americano tentou quatro vezes. Na última vez foram os brasileiros que entraram em células, e foram chegando no 64º, 8º Regimento do General Pico. As informações históricas, de onde que a gente pegou essas informações, para chegar naquela placa, os nomes que estão naquelas placas. Eu sou amigo do Maurício Campelo e do Marcos Campelo. Além do que, eu li muita bibliografia da Segunda Guerra Mundial, que é do senhor, do Coronel Túlio Campelo. Comandei um pilotão. Eu recomendo esse livro aí para todo mundo. E César Campiani, que é um historiador da USP, que tem muito conhecimento sobre todo o histórico militar da FEB. Então essa contribuição desse pessoal eu queria agradecer aqui, que me levou a... Tanto que a placa leva o nome e o texto na lateral da placa, se um dia vocês quiserem ir lá bater uma foto, está escrito assim, texto originalmente cedido do livro do Coronel Túlio Campelo. Então comandei um pilotão, aqueles nomes todos que estão naquela placa, fazem referência àquelas pessoas que lutaram lá do pilotão dele, que o Coronel Túlio Campelo, ele foi do tiro de guerra de Campinas. Então quando ele foi convocado pela FEB, na verdade, ele se apresentou como expedicionário. E aí ele foi para o sexto bilho de Caçapava. Chegando no sexto bilho de Caçapava, viram que ele tinha umas condições de tocar um pilotão de combate. Então ele montou o pilotão dele e em 43, se eu não me engano, em julho de 43, eles embarcaram para a Itália num navio brasileiro. É com emoção que eu falo isso. Hoje em dia as crianças que estão na escola aprendem, vão para a escola, eles vão aprender sobre o que tem que estudar, o que tem que ser falado dentro da escola. Eu acho que isso deve ser o currículo escolar, né? Na minha época eu cantava, tem um amigo presente aqui, que está me entrevistando hoje, a gente cantava o hino nacional, hasteava a bandeira na escola, botava a mão no peito, sabia cantar todos os hinos brasileiros. Então é difícil falar isso hoje aqui, presente aqui com vocês, com muita emoção. Esse trabalho que eu fiz não é um trabalho fácil, tentando resgatar a parte patriótica do Brasil, com todos esses militares que eu estive presente, que me incentivaram a colocar essa farda que eu visto hoje, com muita honra, que eles me permitem vestir, que não é qualquer um que pode vestir. É do fundo do meu coração que eu agradeço isso. Falando hoje na criança, no período escolar, era que eu gostaria de ver o que eu vi na Itália, as crianças cantando o hino da FEB, antes de entrar, para começar o seu período na escola, o período diurno e a período da tarde. Então, quer dizer, isso me chocou muito, porque eu não vejo isso mais nas escolas, o currículo escolar foi tirado. Cantar o hino nacional, cantar o hino da FEB, cantar o hino do soldado, a gente cantava isso na escola, quando eu era mais jovem. Então isso me resgatou aquele civismo, aquele patriotismo. Então eu queria deixar esse legado. Eu queria olhar para essa câmera e falar para todas as crianças dentro do Brasil, nós precisamos de vocês, nós precisamos do futuro do Brasil, um futuro melhor. É rica a nação que preserva os seus feitos históricos, é rica a nação que preserva o heroísmo, o patriotismo. A cor da nossa flâmula, ela é todo dia, às 5 horas da manhã, é estendida pelo povo italiano. É difícil ter que falar isso aqui, na frente da câmera. A nossa flâmula brasileira, a bandeira brasileira, o verde e amarelo, é colocado em pistoia, todo dia, às 5 da manhã. Existe um febiano lá, que lutou no campo de batalha, serviu com eles na guerra. Olha que patriotismo, que amor à pátria. Ficou lá só para cuidar desses mortos. Então, essa bandeira é hasteada todos os dias e recolhida às 6 horas da tarde e a chama permanece acesa até hoje. Eu vou começar a falar um pouquinho das fardas brasileiras, como é que elas foram confeccionadas. Essa é uma farda jaqueta, uma B1, que a gente chama de Zé Carioca, uma farda mais verde brasileira, da flâmula brasileira, que até tem na caneca aqui, o Zé Carioca trajando uma. E na época, quando o exército brasileiro, ele foi para a Segunda Guerra Mundial, ainda não existia esse brasão bordado. Existia uma plaquinha, essa plaquinha aqui, que vocês podem ver, é muito bacana. essa plaquinha, ela era alinhavada na farda e com o desgaste da farda, na hora que fosse lavar tudo, as plaquinhas começavam a rasgar a farda. Então, notaram isso, acabaram fazendo o bordado mesmo, o bordado em feltro, que essa é uma farda B1, que a gente chama, é uma jaqueta. Aí, depois, eles já, indo para o campo de batalha, começou o inverno europeu, o inverno rígido, aí eles fizeram o bordado em feltro, as divisas eram alinhavadas pelas costureiras italianas, essas bordadas eram todas colocadas pelas costureiras italianas. Aí eles fizeram a farda B2, do exército brasileiro, que ela tem uma lã por dentro, uma proteção, está vendo? é uma farda original americana, do quarto comando, desculpe, do quinto comando americano, do quarto agrupamento, que a gente fala, onde foi integrado o pilotão da FEB, para treinamento militar de combate, de montanha, certo? Tanto que o quinto comando está aqui, é um comando de montanha, que travou, ensinou os brasileiros a lutar. Na verdade, eles já eram combatentes natos, os brasileiros, não tinham medo de nada, certo? Então, eu ouvia falado. Aí existe aqui uma flâmula que a gente fez para confeccionar para a inauguração do monumento, que eu trago aqui todos os brasões, o primeiro esquadrão Santa Pua, foi o primeiro pilotão, o esquadrão, foi aí que depois surgiu a Força Aérea Brasileira, depois disso, foram esquadrões de reconhecimento, de área combateram, bombardearam, lutaram ao lado dos americanos, eu tenho até um coronel que, o coronel Rui, acho que deve ser o nome dele, se eu estiver errado, o Paulo Cacebe me corrija aí, ele foi um dos pilotos que conseguiu êxito no esquadrão americano, porque eram sempre três aviões na linha de frente, e o quarto avião era um brasileiro, toda vez que levantava voo, então o batismo de fogo desse pessoal, na verdade, brasileiros, foram junto com o grupamento americano, e quando os americanos mergulhavam, eles mergulhavam na frente, e bombardeavam, e aí o americano, na hora que viu aquilo, porque quando ele, o coronel aviador americano, falou, eu não quero nenhum brasileiro do meu lado, mas como eles tinham sido treinados pelos P-47s, que tinham as metralhadoras nas pontas das asas, as P-50, é uma história bacana de frisar isso, eles combateram, fizeram com êxito, e eram acrobatas, que nós chamamos, pilotos de primeira categoria, tanto quando o avião aterrissou nas pistas de combate, na volta, retrocedendo no campo da Itália, o americano foi lá, deu continência para ele, e falou, olha, você está, talvez até um nível a mais alto que os nossos pilotos americanos, isso é um feito para nós. O símbolo da FEB, o brasão da FEB, a arma de infantaria, com muita honra, botando a mão aqui do sexto Bill, são as armas cruzadas e a granada no meio, o quinto comando, onde os brasileiros do FEBiano se integraram para lutar de frente de batalha, em 44, 45, as batalhas mais sangrentas Montese e Monte Castelo, onde eles renderam os 14.321 alemães e mais 6.000 nazifascistas italianos. Isso é muito importante frisar, muito bacana isso aqui. Walter Disney estilizou A Cobra Fumou, na época da guerra, e o pessoal, a gente guarda isso com carinho até hoje, pelo êxito brasileiro, para o soldado brasileiro, a coragem dele. Então ele estilizou com um code bem americanizado, um capacete febiano, o cachimbo, ela bufando pelas narinas. Eu recebi uma condecoração em que eu fiquei até emocionado na visita que eu fui levar ao convite ao senhor general Mário Fernandes, uma pessoa muito importante nessa caminhada nossa e até resultar esse projeto todo do monumento da FEB, que está na 12ª Brigada de Infantaria Leve, de Caçapava, Brigada Fornovo de Taro, recebeu esse nome porque a prefeita de Montese diplomou a 12ª Brigada e o 6º Bill como Brigada Fornovo de Taro, gente. Isso é inédito. Você imagina isso, o respeito que a Itália e o povo italiano, a prefeita de Montese tem até um diploma lá com o general. General, meu muito obrigado a todo o seu pilotão, obrigado ao Coronel Ferreira que nos recebeu com muito carinho. Essa medalha é uma medalha que para mim eu carrego um legado no peito, sim. É uma honra como se fosse um atleta brasileiro, como se fosse uma pessoa que estivesse recebendo uma medalha olímpica. então o braço forte e mão amiga dessa medalha. Tem um brasão do Exército Brasileiro, né? Isso para mim foi muito importante para a minha vida, para esse trabalho que foi feito aqui fantástico para entregar esse monumento ao Exército Brasileiro, ao povo brasileiro, à nação brasileira, né? Que isso é nosso. E eu agradeço ao general Mário Fernandes, que tem os três brasões, no fundo tem uma âncora, o brasão da FEB, a cobra fumou, o quinto comando, o primeiro esquadrão senta-pua da aeronáutica, né? E foram, na época, foi dos 70 anos da FEB, da Segunda Guerra Mundial. A gente vê aqui que tem um jipe, um MB, né? Uma viatura militar, os soldados da FEB, uma medalha muito honrosa, né? Que eu presenteei o Coronel Brion, no dia da inauguração do monumento. E foi com muita honra que eu entreguei isso nas mãos do Coronel Claudio Brion, do 2º Batalhão de Iaria e Combate. Coronel, muito obrigado por ter estendido a sua mão forte, o braço forte aí, a mão amiga, né? Nessa caminhada aí, você acreditou no meu projeto, acreditou nesse legado aí, e nós findamos, né? Colocamos o monumento que está em frente ao seu honroso, 2º Batalhão de Iaria Borba Gato. Obrigado. Obrigado a todas as famílias presentes, obrigado a todas as famílias febianas presentes, né? Obrigado aos repórteres, obrigado às televisões e rádios que tiveram presente, e... todas as famílias febianas que vieram do Rio de Janeiro, vieram de Caraguatatuba, né? Tiveram todos presentes, aos amigos que vieram de Campinas, né? Aos amigos que vieram de São José dos Campos, a todas aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho, né? Acreditou nesse legado aí. Eu agradeço, e a todo o Exército Brasileiro, aos soldados que estiveram presentes, né? ao Major Silveiro, e eu queria deixar minha mensagem final aqui. Eu acho que se você tiver foco e acreditar, você consegue tirar seu sonho, né? De dentro da tua cabeça, rascunhar num pedacinho de papel, e aquilo nasce um legado. E... é com vitória que eu coloco isso. Não é só minha, não. Eu acreditei em cada pessoa daquela que teve naquela inauguração presente ali, que viram com seus olhos. Eu fiz isso com todas aquelas pessoas, cada coração daquele que estava lá. Eu queria dizer isso pra vocês, que o monumento é um monumento pátrio ao soldado febiano do Exército Brasileiro que lutaram pela nossa liberdade e que fizeram seus feitos gloriosos e marcaram seus nomes naquela placa magna. E assim, eu escrevo com muita honra esse pedacinho da nossa história aí. Sejam todos bem-vindos. O Agora Vale me deu essa oportunidade. Obrigado ao Marcelo, obrigado a todos os repórteres presentes, ao nosso fotógrafo, ao repórter Ocimar Barbosa, o Aquinho, o fotógrafo, o Luiz, o nosso cameraman aí. E a todos eles aí, né? Eu queria agradecer ter aberto essas câmeras pra gente passar essa mensagem pátria aí. O monumento foi inaugurado na sexta-feira num dia de sol muito bonito. Foi um dia muito bonito mesmo. As imagens, as fotografias, elas me derrubaram lágrimas na minha casa no sábado e no domingo. Vieram mensagem de tudo quanto é lugar. Verdade, veio mensagem de tudo quanto é lugar em agradecimento ao Coronel Brion. Repetiram a reportagem da TV Sotorial na parte da noite. Então, agora veio de surpresa, me emocionou demais mesmo estar aqui com o pessoal da Agora Vale me abriram essas câmeras pra mim, os internautas aí do YouTube aí. Olhem mesmo, gente. Vejam essa reportagem que ela é muito importante pro nosso futuro, pro dia de hoje. Eu agradeço muito essa oportunidade. Obrigado e obrigado a todos os guerreiros e obrigada a todos os febianos pela nossa liberdade. Obrigado. 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 Obrigado.